Fica ali, o microfone é seu. E a música? Não, é você mesmo. Você vai tocar e eu vou te acompanhar. Tá. Vem. Movimentar. Você é sua? É minha não, sua. Ah, não é? Eu tenho uma música, uma música aqui, ó. Contrastar-se com um... Pode ver. Tá. Como se tocaste pra mim? Vamos, vamos, vamos. Então vai, vai. Fica. Já me controla, Ah, eu não fui dê de nada. Amém. 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 Amém.